Hoje nós vamos falar sobre o vocabulário de... Voltando, sejam bem-vindos a Today! E hoje nós vamos falar sobre o vocabulário dentro do aeroporto. Então, se você vai viajar ou se você quer conhecer mais sobre o vocabulário em inglês, fique ligado! Então, para começar a nossa aula de vocabulário, é a Praça de Alimentação. E aí, Stores, não sei se dá pra ver, Stores são as lojas. Então, toda vez que você for viajar e aí ver no aeroporto, de repente um aeroporto internacional, em outro país, e ver escrito Stores ou Food Clurts, já sabe que é a Praça de Alimentação e as lojas vão fazer umas comprinhas. E outra palavra importante para você aprender quando você está indo viajar é Gate. Então, Gate é portão. Então, você vai procurar o seu portão de embarque e em inglês é Gate. Stand on the right é para você permanecer à direita. Então, se você ver essa palavra aí, Stand on the right, permaneça à direita. Tem algumas perguntas que são úteis quando vocês estiverem viajando em algum aeroporto. A primeira pergunta é, quando você quiser saber qual o terminal de uma companhia aérea, você pode perguntar What terminal is Latam located at? What terminal is Latam located at? Ou seja, qual terminal a Latam está localizado? Uma segunda pergunta que é bastante útil quando você estiver no aeroporto, é quando você quiser, por exemplo, trocar o seu lugar e sentar na janela. E aí você pode perguntar o seguinte, Can I get a window seat? Can I get a window seat? Ou seja, eu posso sentar na janela? E uma terceira pergunta muito útil e bastante comum feita nos aeroportos é a seguinte, quando você quer saber se a bagagem de mão que você está usando pode ser levada por você. E aí você vai perguntar May I take this one as carry-on luggage? May I take this one as carry-on luggage? E aí você mostra o que você estiver segurando. Então são essas três frases bem rapidinhas para vocês treinarem como vocabulário e colocarem em prática quando vocês forem viajar. Um super beijo, se gostaram do vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. See you, bye! É nosso novo. É nosso novo. É nosso novo. Olá pessoal, eu sou a Diane Rimeiro e bem-vindo hoje.